Vou tirar uma foto sua, vai. Até agora o Paulo Fernandes cresceu mais um pouco, né? Vai. O que você quer, Val? Para de graça. Vai que eu vou tirar uma foto sua, vai, não. Não, vai. Tem que cantar. Cantar o quê, Val? Qualquer coisa, vai. Vai sem entregar pra mim. Qualquer coisa, vai, não. Qualquer coisa, vai, não. Vai que eu vou pegar o menor ângulo. Vou pegar o menor ângulo, vai. Tá bom. Ah, você não tem a alça? Eu queria uma alça personalizada, como a minha. Não é. Eu quero ter plateia, tá? Não diga que não. Não nega você. Não nega você. Não nega você. Não nega você. Tá bom. Um novo amor. Uma nova paixão. Vai se entregar pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Com uma merave Vai demirar de amor E sentir o meu calor Vai me ver Val, para de graça! Val, para de graça! Vai, tá legal! Não, não tá legal não Não fica na minha cara Eu sei o que eu tô fazendo, vai! Tá bom! Minha alma viajante Coração independente por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos Tirar teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga Não nega a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Faz que o regano Ah lá o fogão que eu quero Ah lá, Val, o fogão que ela quer Aqui, amor Ai! Seis bocas, amor Aqui, ó Seis bocas Sai daqui, Val Para de graça Olha a vida Ah lá!